Música Nesta semana, Joinville se tornou a casa dos 1.200 atletas participantes da etapa Leste-Norte do Regional dos Joguinhos Abertos de Santa Catarina. Ao todo, são 22 municípios. A competição é realizada em cinco modalidades coletivas, femininas e masculinas. Vôlei, basquete, handebol, futsal e futebol de campo. Os jogos ocorrem até sábado, dia 3 de agosto.